Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, assim, um vlog de rotina, bem vida real. Vocês gostaram muito do último vídeo que eu postei na sexta-feira passada, então hoje é quinta, dia 19 de agosto, e eu vou gravar pra vocês um pouco de como vai ser esse dia. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você gosta de vídeo assim, ó, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também se ainda não for inscrito, e vamos lá pro vídeo. Bom, eu já tô aqui na cozinha com o meu look de academia, quando eu subi eu mostro melhor pra vocês. Hoje é treino de membros superiores, né, a parte de cima, e eu já tô aqui, ó, tava esperando o meu cafezinho esfriar enquanto eu gravava pra vocês. Como eu contei na vez passada, é a única coisa que eu tomo, gente, antes de ir treinar. Eu tinha acostumado antes de comer tapioca, comer outras coisas assim, mas eu ficava muito cheia, tinha que esperar meia hora, uma hora pra ir treinar, e como eu acordo cedo, mas eu quero voltar antes de oito horas da academia, então eu tinha que acordar mais cedo ainda, ficava meio inviável pra mim, aí eu tô fazendo dessa forma. Então eu vou tomar meu cafezinho agora, e já tô de saída pra academia pra voltar logo. Hoje tem bastante gravação, mas tarde agora são, ó, seis e três, espero sair no máximo daqui umas seis e meia, por aí. Ainda tenho que terminar de gravar um take de um vídeo, que eu fiz ontem, tratamento noturno, né, testando dois produtos, eu acredito que já vai ter saído. Eu quero postar hoje, na quinta-feira ainda, a batalha da hidratação noturna de Eusebio versus o Alice Overnight da Eudora. Tô com as luzes ali acesas, ó, onde eu vou gravar agora aqui do cabelo, só pra mostrar pra vocês o look todo short normal e blusa e top. Aí eu vou calçar a minha meia, hoje eu vou com a meia mais altinha e o tênis lá embaixo. Põe vocês aí no cantinho de sempre, ó, acabei de terminar de gravar o takezinho comparando os dois lados. Me digam vocês aí, se vocês veem a diferença, ó. Desse lado eu dormi com a hidratação noturna e desse lado com o Alice Overnight. Eu visualmente assim não tô vendo muita diferença. Esse lado aqui, ó, ele tá mais leve, mais soltinho. Esse aqui ele não tá pesado, mas o cabelo tá com mais peso, sabe? Como se os fios não estivessem bem soltinhos. Essa é uma das principais diferenças que eu percebi. Mas o meu cabelo, ele é muito ruim de fixar cheiro. Nenhum fica com cheiro da Eudora, fica só um tiquinho. E aí, vamos agora pros preparos antes da lavagem. Da última vez eu fiz um pré-pul bem básico, então hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Olha só o que eu vou usar hoje com vocês. Vou testar o tônico biotina da Guta Dourada. Eu comprei ele já tá com bem uma semana, acho que mais ou menos isso. E ainda não testei, dois semanas, na verdade. Então vou testar ele hoje. Acabei de fazer um furinho aqui. Ele tem um cheiro... Alcoólico. Nossa, muito cheiro de álcool. Cheiro de álcool demais. Eu vou passar logo o tônico no couro cabeludo. Eu gosto de sempre começar pelo tônico. Gente, é muito... Tem um cheiro assim no fundo. Aí não sei agora. Outra coisa que eu senti. Mas ele tem um cheiro muito forte de álcool. Você já usou, me conta aqui. Até na pele, assim, sabe? Quando ele encosta, dá aquela sensação de álcool. Esse aqui não vai por doses. Então vou aplicar até o couro cabeludo estar todo úmido. Ele tem um montão de extrato aqui na fórmula. É bem completa. E o primeiro ingrediente é álcool, né? Pra variar. Vou massagear aqui. Caraca, é muito... Muito cheiro de álcool com erva, com extrato. É alguma coisa que eu senti. Mas já usei tanta coisa que eu nem lembro. Como vocês já sabem, eu vou de moto, né? Então vou fazer um pré-puleve que eu consiga tirar e botar o coque. Vou usar esse óleo aqui da abstraba. Gente, olha o que aconteceu com esse óleo. Aqui é muito quente. Quando eu acho que aqui é muito quente, eu não tenho noção. É tipo, de bater quase 40 graus todo dia. E aí o que eu acho que aconteceu, né? O meu esposo, a gente tava fazendo... Analisando isso. É que o óleo esquentou. Aí ele subiu, né? Eu vou deixar pra vocês uma foto de como é o negócio aqui. Aí a gente acredita que ele esquentou. Aí subiu, né? Pra tampinha. Aí deu meio que uma derretida, né? Aí depois o óleo condensou de novo. E assim, fica esquentando. E fez esse aqui com a tampa. Porque aconteceu com todos. A tampa, tipo, simplesmente... Ó, ela derreteu e se desfez. Mas não foi pra dentro nem nada assim. Então eu vou pegar um pouquinho aqui desse óleo. Não dá nem mais pra pegar com esse bicho. Vou pegar assim com a mão. É o óleo nutritivo da abstraba. Ele é amarelinho assim. Aí eu vou passar aqui do meio pras pontas. E a masterol por cima. Já fiz meu coque baixo. Hoje ele tá mais meladinho. E aí quando chega lá eu enrolo. E faço ele mais alto. Na volta desço. E coloco ele baixinho de novo. Cheguei do treino. Tô aqui sentada no meu cantinho. Esperando, né? Passar um tempo. Eu tava fazendo as contas. Eu sempre faço as contas. Uma coisa que eu acho que eu nunca comentei isso aqui com vocês. Mas a questão de lavar o cabelo é sempre em função do meu dia. Do que eu tenho pra fazer no dia também. De como tá sendo a rotina. Então daqui a pouco o Pedro tem um compromisso. Às nove. Aí eu pensei que eu não vou começar minhas coisas pra lavar o cabelo agora. Porque a gente ainda vai tomar café juntos. Vai lá pras oito e meia mais ou menos. Quando ele levantar. Então eu vou esperar esse horário. Pra só depois começar meus cuidados com o cabelo. E aí enquanto isso eu vou aproveitar pra adiantar coisas que tem pra fazer. Tipo tem stories da nossa loja pra fazer e tal. Vou gravar uns stories também pro meu Instagram. Que eu ainda não apareci lá. Hoje ainda. E também vou colocar roupa pra lavar. Naquele dia eu gravei pra vocês na sexta. Que eu tava apanhando roupa. Que eu tinha lavado justamente na quinta. O dia anterior. Eu sempre lavo umas duas vezes na semana. Quarta ou quinta. E no fim de semana. Sábado ou domingo. Depende total de como tá a rotina. Então vou adiantando essas coisas por aqui. Fico de roupa ali na academia. Até a hora que eu consiga lavar o cabelo. E que funcione pra minha rotina. Enquanto isso eu nem tomo banho. Sabe? Eu aproveito pra tomar banho. Já quando eu for lavar o cabelo. Que já tá aqui ó. No coque baixinho. Show job. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. assim o rosto. Depois de massagiar, você molha a mão. Aí massagia assim bem, fica virando esse leitezinho branco. E aí é só enxaguar completamente. Tô aqui me maquiando pra gravar o vídeo pro canal agora. Eu coloquei essa touca que você tem pra ficar mais fácil pra eu me maquiar. Gente, olha só o que aconteceu. Quando eu tava gravando o vídeo pro canal da amiga um dos truques era colocar uma pinça aqui no nariz pra fazer o contorno. Eu acho que na hora que eu tava fazendo isso, sem perceber tipo, lesei enganchou na minha unha que quebrou tipo no tronco. A minha unha tava do tamanho dessa. Ó. E aí enganchou, quebrou um pedação dela aí eu fui cortar com um cortador de unha, né? Acabei deixando mais cortar ainda. Enfim, a unha tá assim, ó. Um cotoquinho. Aí quando eu terminar aqui de gravar esse vídeo que eu quero gravar logo enquanto ele vai precisar pro contador, vai renderizar um pedacinho, aí eu vou diminuir todas pra deixar todos curtindo. Eu acho horrível. Unha assim, uma menor do que a outra, entendeu? Eu vou deixar todas do mesmo tamanho que é bom que elas crescem todas por iguais. Minha unha não quebra tipo de jeito nenhum. Isso foi um negócio que enganchou e eu não percebi. Assim. Mas é isso. Ainda bem que cresce bem rápido. Então, bando suplemento ela cresce muito, muito rápido. Então, eu vou terminar aqui minha make pra concluir as gravações. Hoje eu vou gravar só esse vídeo mesmo pra tendo. Não sei se eu vou conseguir gravar vídeo mais tarde. Eu tenho que gravar esse, editar hoje, editar o da amiga também. Todos hoje. Então vai ser só esse e aí depois eu vou cuidar no nosso almoço ainda. Que a gente ainda vai pros correios. Make pronta. Deixa eu ver como é que tá aqui o cabelo. depois de ter prendido. Tava achando o top dele meio áspero. Acho que essa é máscara. Da outra vez que eu usei ela também achei isso. Não tenho certeza. Também finalizei com a escuma secadora. Tem tanta coisa que pode ter interferido por me posicionar aqui pra gravar. Vocês não vão acompanhar o backstage que eu tô gravando do mesmo celular. Mas eu vim aqui pra trás mesmo o ângulo que eu tô gravando aí pra vocês que não mostra a zona que tá aqui. Perguntaram pra dizer o meu penteado, né? Como é que eu arrumo o meu cabelo. Gente, eu boto pra trás, boto meio de lado assim. Ele tá escovado. Até ficou bonzinho. E agora é play. Tá aqui o microfone e eu gravo com dois celulares. Eu tenho dois celulares. Tenho esse que eu uso pra trabalho, pra gravar e tal, que é um iPhone 11 que eu tô gravando. E eu tenho um Redmi que foi o que eu comprei ano passado, quando o meu outro deu pau e eu fiquei sem celular. Esse aqui eu uso com o microfonezinho que fica acoplado aqui no tripé. E aí ele fica gravando áudio. Aí depois quando eu vou editar no computador eu sincronizo os dois. E é isso. Até já, já. Quando eu finalizar esse vídeo, esta batalha. Finalizei, gente, o vídeo. Agora eu vou fazer o almoço. Do jeito que eu tô aqui mesmo maquiada, eu vou cuidar e fazer o almoço pra gente resolver as nossas tarefas da tarde. E aí eu vou colocar a gente, sei lá, pegar um pouquinho de carga. Ele tá desde ontem sem carregar. Deixa eu ver se eu carreguei e ele foi ontem. Já tá me avisando aqui que tá com menos de 20% da bateria. Eu tenho que continuar o vlog pra vocês. Então ele vai pegar um pouquinho de carga enquanto eu vou adiantando outras coisas. Eu vou gravando pra vocês mais um pouco do dia até o comecinho da noite, né? Pra também não ficar um vlog muito longo. Quero mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês. Acabamos de chegar dos correios só pra mostrar pra vocês o que eu faço com o cabelo. Antes eu tava prendendo assim com um piranha, né? Quando a gente saía. Só que agora como ele tá bem longo e tá formando um nozinho de fada, né? De pegar vento assim quando fica solto. Eu tô preferindo dar aquele coque de duas voltas que eu já mostrei pra vocês. É o mesmo que eu faço quando eu vou de meia pra academia, né? Só que eu faço mais baixo ainda com o cabelo assim limpo e eu faço com ligue de cetim. Daí quando eu solto não marca o cabelo nem nada e evita de ele ficar pegando vento, né? Solto por baixo do capacete. Eu tava com as sábadas aqui porque a gente foi e agora são duas e pouco da tarde. então tá bem quente e aí eu vou voltar a prender ele de novo assim eu acho melhor enquanto eu vou fazer a edição dos vídeos e adiantar os vídeos que a gente vai postar hoje tanto aqui no meu canal, né? Como também no nosso canal de maquiagem. Terminei agora de editar todos os vídeos na verdade de subir também pro YouTube e tudo mais fazer todo esse processo. agora são cinco e um pouquinho da tarde eles estão programados pra serem postados hoje às sete horas. Deixa eu mostrar pra vocês o estado do meu cabelo aqui é muito, muito quente gente, uma hora dessa sei nem quanto grau está dando mas tá muito, muito quente a noitinha aqui começa mais a estriar mas não deixa de fazer calor então ou eu fico com o cabelo na touca, né? se eu quero manter ele limpo então tem que ficar com o ventilador em cima de mim ou então preso com alguma liguinha assim no caso dessa de cetim, ó ainda bem que não marca o cabelo não fica marcado nem nada aí agora eu vou adiantar umas coisas da consultoria que eu tenho que fazer tenho que responder as meninas entregar algumas tabelas de cronograma e aí quando for mais tarde é que a gente coloca os vídeos pra estreia, né? pra estreia de sete horas à noite assim os cuidados básicos que eu tenho com ele quando eu lavo é basicamente isso e deixo pra cuidar mesmo à noite antes de dormir antes de deitar gente, tô aqui, ó toda já pronta pra pedalar a gente tá saindo agora pra dar um girozinho de pedal já tá com as duas semanas quase duas semanas que a gente não pedala mais então a gente vai dar só uma volta assim né, pra se movimentar e aí eu fiz um coque bem baixinho que eu já mostrei pra vocês como eu faço esse coque pra colocar o capacete eu coloco o capacete depois faço o coque baixo assim passei só um alhozinho reparador agora são quase sete da noite então eu ainda tô pensando se eu vou lavar o cabelo quando eu chegar mais tarde porque amanhã de manhã eu já vou pra academia então não sei se vai compensar lavar o cabelo duas vezes depende muito de como vai ser a minha transpiração na raiz quando eu chegar eu mostro pra vocês como é que fica o meu couro cabeludo assim, mas eu transpiro bastante durante a atividade a minha raiz vai ficar bem suada então talvez eu faça só um coque mesmo pra não dormir com ele suado vou tomar banho agora mas antes quero só mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei do Niscala na versão 3 em 1 que é creme de pentear protetor térmico máscara também e tal eu já testei a máscara tem resina inclusive aqui no canal pra vocês vou deixar aqui nos cards e aí eu vou testar essa nova versão pra ver o que é que eu acho tava pensando em lavar o cabelo hoje gente, mas ele além de tá até bem limpinho já tem um tempo né, que a gente chegou do pedal então ele não tá mais tão suado amanhã de manhã eu vou pra academia então não tem muito sentido eu lavar meu cabelo duas vezes no dia né, porque eu lavei de manhã ia lavar agora de noite de novo pra amanhã de manhã já ter que lavar de novo então eu vou dar uma secada depois de terminar de tomar banho eu vou secar ele aqui atrás onde tá ainda molhado dá pra ver né que tá suado ó, esse aqui tudo suado aqui em cima nem ficou tanto suou menos mas aqui atrás onde o cabelo ficou preso ficou mais suado e aí amanhã quando eu for treinar aí eu cheguei eu lavo ele mas eu não recomendo isso pra vocês né eu já falei tipo, chega tarde é do seu treino e tal você lava o cabelo mas no meu caso é porque amanhã eu já vou suar de novo então realmente não tem sentido não tem o menor sentido e aí eu vou só secar pra poder dormir com ele eu vou aproveitar e finalizar esse vídeo aqui com vocês espero muito que vocês tenham gostado já são o que? 10 horas da noite que eu tô finalizando esse vlog vocês passaram comigo aí muito mais do que 12 horas tô gravando desde as 6 da manhã então espero que vocês tenham gostado deixa bastante like pra mim aqui embaixo se você gostou desse vídeo se inscreve também se ainda não for inscrito me ajuda a bater a meta de sentar não deixe de compartilhar o vídeo ativar os sinhos o YouTube não tá notificando todo mundo as visualizações estão muito baixas então peço a ajuda de vocês aí pra compartilhar com as suas amigas se inscrever deixar bastante like pra mim e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí Tchau, tchau.